Fala aí galera, aqui começando aqui a continuação daquele vídeo de onde eu tinha parado no Firecry. Estamos aqui com... Começando a série ainda, e explicando alguns problemas já que eu estou tendo. Primeiro problema de todos. Explode aí. Eu estou sofrendo com bugs no jogo, por exemplo, de save. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo salvar. Esse é o principal problema, eu não consigo salvar, então eu vou ter que salvar por mim mesmo. Eu acho que, para falar a verdade, o jogo nem tinha função de você poder salvar, você salvar só automaticamente. Mas, com esse patch de correções, trocou uma coisa pela outra. Eu, em particular, preferiria a opção de salvar automaticamente, porque eu vou acabar esquecendo de salvar e vou morrer. Eita! Eu não sabia que tinha esses caras aqui não. Eu não sabia que tinha esses caras aqui. Eu vou acabar esquecendo de salvar, e se eu esquecer de salvar, fode muito o esquema. Porque as fases são muito grandes no Far Cry, e você mostra, volta lá do começo. Então, talvez, ocasionalmente, eu pare rapidinho, talvez eu dê um corte no vídeo, ou simplesmente salve vocês vendo mesmo. Eu vou tentar matar aqueles caras do barco ali, porque eles são muito xaropos. Pronto. Porque eles ficam dando tiro e passou aqui na gente, é um saco isso. Vamos dar um pulo aqui e vamos seguir nosso caminho. Outra coisa, eu acho que era mais isso daí mesmo, o problema do autosave. Então, ferrou, né? Porque eu não sei o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou continuar do jeito que está, sabe? Continuar do jeito que está, com o autosave bugado. Porque, se não, eu tiro essa mirinha. Eu gostaria de jogar com ela, com essa mira de frente, sabe? Uma abordagem diferente do jogo. Então, ali... Ali, vocês viram o save game ali que deu ali? Então, não funciona. Toma. O save simplesmente não aparece. Ali, vamos cortar mais... Opa! Opa! Morreu. Eita! Tem mais outro. E tem que tomar um cuidado tremendo com esses malucos que... Eita! Ele está vivo ainda. Vamos lá. Pode irritar, cara. É difícil... É difícil mirar mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Outra coisa. Vocês viram os caras deitados aí? Isso não tem na versão normal. Eu estava correto quando eu pensava isso. Não tem. Isso daqui é por causa do patch. Então, outra coisa boa que adiciona, cara. Fica mais difícil o jogo. Então, tá. Vamos seguir nosso caminho aqui. Que está praticamente no fim do capítulo aqui. Não precisa nem de carro mais a partir daqui, né? Não sou... Tem dois indivíduos ali. Eu vou... Eita! O carro está andando. Vou andar na base da bazuca mesmo, porque o cara é nervoso. Um já foi, já. Pronto. O outro já foi. Eliminei os dois. Alguém ainda está me vendo, cara. Está vendo aquela barrinha ali? Que eu estou tentando mirar, mas não tem como. E ali é uma barrinha de stealth ali e... É, não tem... É... Tem alguém me vendo. Ok. Me perdeu de vista. Seja lá quem foi esse cara. Então, tá. Eu não tenho mapa, eu esqueci. Tem que ir para o carrier, que é para lá. Mas, às vezes, eu podia dar uma olhada para cá, só para estender um pouquinho esse vídeo. Porque eu não quero que o vídeo tenha cinco minutos. Oita! Tem alguém me vendo. Começou a musiquinha, tem alguém me vendo. Tem uns caras ali no próprio cargueiro, né? Eu lembro que teve uma vez que, quando eu estava jogando, bugou o helicóptero do cara. O helicóptero do carro aqui, mano. Ficou bugado ali, tentando voar. Olha só, as travadas na hora do save. Tudo bem, Doyle. Eu descobri o carrier. Agora, me diga, como eu vou entrar? Eu só estive lá uma vez, mas eu lembro que tem um buraco no lado. Você deve estar capaz de entrar lá. Eu estou no caminho. Ok, o Jack Carrey falou assim, eu achei o cargueiro. Como que eu faço para entrar nele, cara? O Doyle falou que tem um buraco nele ali. Esse buraco aqui, vai ser por aqui que nós vamos entrar. Então tá, seria interessante se eu acabasse primeiramente. Com um desses caras aqui no barco aqui. Porra, olha o cara me dibrando, mano. Ok. O importante é só pegar o cara da bazuca, que ele é o mais chato de todos. Toma. Ok, fodeu. Nossa, ele não tá morto ainda. Vou tentar dar só uns tiros, hein? Só matar só um dedo só tá bom, cara. Deberia ter usado melhor essas munições. Opa. Porra, cara. Morre, cara. Aceita a morte, mano. Puta que pariu. Toma no seu cu, viado. Tem alguém fucking atirando em mim, cara. Ok, eu tô muito fodido. Difícil eu vou sair... Difícil eu sair vivo daqui. Tô só com um pinguinho de sangue aqui. E os caras ainda tão atirando em mim. É, rapaz, não sei. Acho que eu vou... Eu poderia dar um corte no vídeo, né? E voltar lá e pegar aquele sangue, aquele colete. E aí, daí mesmo que eu vou fazer. Depois eu vou seguir pra lá. Então, daqui a pouco eu tô de volta. Voltando aqui, só mandando um rali dos sertões ali. Só vai meter o carro aqui no meio. Não tô nem aí. Eita, tia cara ali. Nossa, deu uma lagada ali porque salvou. Salvou de novo ainda. Nossa, tem gente aí que tá me vendo. Puta que pariu, hein, cara. O que que eu vou fazer? Acho que eu vou... Descer o aço de bazuca ali. Tô nem aí. Gastar 30 balas de bazuca aqui, à toa. Aí, matei um ali. Vai saber o quão máximo que eu puder limpar aqui, né? Já ajuda, já, né? Limpar só os caras que sabem que eu tô aqui, né, mano? Falar a verdade. Aí, matei mais um que sabe que eu tô aqui. Tem um carinha ali. Eu tô vendo o que eu acho que é um cara, né? Os gráficos eu pus no mínimo. Eu acho que aquilo é uma arma, pra falar a verdade. Ok, acho que com isso daqui eu já consegui invadir o cargueiro, já, cara. Não, eu vou só dar o... O heredito aqui, né? Pronto. Limpei. Vou dar um mergulho aqui. Oi! E vamos nadar até o nosso caminho lá, que é dentro do cargueiro. E também finalizar esse vídeo aqui, né? Porque eu quero fazer um... Eu quero, quando acabar o capítulo, eu parar o vídeo, né? Porque senão eu vou esquecer de salvar. Então, opa! Mais outro colhinho ali de Michael Phelps. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Vamos parar com essa asneira minha aqui, né? Então, tá um momento de silêncio, porque eu não tenho mais nada a falar. Ou melhor, eu já ir me despedindo aqui, né? Antes que minha voz bube no loading. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se vocês gostaram... Eita, porra! Eita, porra! Tchau, tchau! Tchau. Obrigado.